e fala galera beleza também pra mais um vídeo do canal e nesse vídeo hoje vou tratar pra vocês mais um vídeo comparativo dessa vez foi o pedido do um ser qualquer vai ter pressionado um ser humano qualquer vai ter pressionado print pra vocês na tela bom ele pediu pra gente trazer o galaxy a31 versus m30s beleza vamos ajustar a imagem e bora iniciar o vídeo bom vamos começar aqui falando de rede temos rede 4g no a31 e rede 4g no m30s processador temos 2.0 gigahertz octa-coil pro a31 e um processador de 2.3 gigahertz octa-coil pro m30s versão do android ambos estão aí rodando android 10.0 e serão atualizados aí pra para o android 11 armazenamento interno o a31 tem 128 gigas e o m30s tem 64 gigas tela de 6.4 polegadas para ambos aparelhos filmagem full hd a 30 fps para o a31 e filmagem 4k a 30 fps para o m30s aqui no início a gente tem 6.5 para o a31 e 7.0 para o m30s beleza bora aqui parte 2 do vídeo bom falando da proteção de tela nenhum dos dois aparelhos tem gorilla glass com aquele vidro mais resistente ou seja utilização de capa e película é mais do que recomendada falando de câmera frontal temos um sensor de 20 megapixels abertura de f2.2 para o a31 e uma câmera frontal de 16 megapixels abertura de f2.0 para o m30s falando de câmera traseira temos quatro sensores para o a31 sendo um de 48 megapixels um de 8 um de 5 e mais um de 5 com abertura principal de f2.0 f2.2 variável de f2.4 também já que o m30s tem três sensores um de 48 megapixels um de 8 e um de 5 com abertura o principal de f2.0 e variável de f2.2 falando de tela temos o painel super amoled full hd press de 1080 x 2400 com 400 mAh para o a31 um painel super amoled full hd press de 1080 x 2400 com 400 mAh para o m30s falando aqui de bateria temos 5.000 mAh para o a31 e 6.000 mAh para o m30s micro sd de 512 gigas para ambos os dois são dual chip e nenhum desses sem suporte a tv digital temos aqui 8.5 para o a31 e 9.0 para o m30s bom falando aqui da parte 3 do quesito hydrate temos o chipset miliatek helio p65 para o a31 e vizinhos 9611 para o m30s cpu temos 2 nukes eu dando a 2.0 gigahertz cortex a 75 mais 6 nukes eu dando a 1.7 gigahertz cortex a 55 já cpu do m30s são 4 nukes eu dando a 2.3 gigahertz cortex a 73 mais 4 nukes eu dando a 1.7 gigahertz cortex a 53 gpu temos a male g52 mc2 versus a male g72 mp3 temos 4 giga de memória ram para o a31 e 4 giga de memória ram para o m30s temos 5.5 para o galaxy a31 e 4.0 para o m30s bora aqui parte 4 do vídeo falar dos preços em média o a31 a gente conseguiu encontrar por 1574 reais já o m30s foi bem difícil encontrar o aparelho ainda mais vendendo no brasil a gente consegue saber que ele é vendido somente online não tem loja de varejo e é bem difícil de encontrar em lojas populares aqui varejistas do brasil ou seja ele você consegue encontrar em sites mais assim internacionais podemos assim dizer e a média de preço dele varia de 1600 a 1800 reais então temos 2 pontos para a31 portar mais barato e 1.0 para o m30s portar um pouco mais caro bora aqui parte 5 do vídeo são as pontuações eu falo para vocês quem foi vencedor temos 7.0 mais 9 mais 4 mais 1 totalizando em 21 pontos para o m30s temos aqui 6.5 mais 8.5 mais 5.5 mais 2.0 totalizando em 22.5 para o galaxy a31 que foi vencedor do vídeo de hoje então é isso ai um ser humano qualquer se você estava com dúvida entre esses dois aparelhos o galaxy a31 é bem melhor tem processamento melhor tem armazenamento melhor falta outras coisas beleza então é isso ai fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui tchau